Você vai morar no Tatuapé, edifício Vivim. Aliás, em dezembro de 2000 já entrega, né? Já entrega as chaves agora em dezembro. Localização, você tá próximo à rua Antônio de Barros. Shopping, você escolhe. Vou no Anália Franco, vou no shopping metrô Tatuapé. Tá próximo. Tá próximo. Tem Carrefour, toda a infraestrutura do Tatuapé, que é uma região que se valorizou muito, né? Eu acho que é a região que mais cresceu em São Paulo. Perfeito. E aqui você tem um apartamento de dois dormitórios, você tá vendo as imagens. Sala, dois ambientes com terraço, cozinha, área de serviço, a vaga de garagem é coberta. Coberta, muito importante. E você tem lazer também completo. Sala para ginástica, salão para festas, quadra esportiva, churrasqueira, piscina, tem playground. Olha, segurança é completa. Tem um apartamento decorado pra você conhecer. Agora, o que a gente vai me explicando é a facilidade que a construtora tá fazendo pra adquirir o apartamento, né? Olha, se você quiser comprar esse apartamento, você vai comprar. É sem burocracia, sem documentação de renda. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Você dá um sinal de R$ 2,900, um contrato de R$ 2,900, R$ 90 mensais, direto com a construtora de R$ 650,00. E na chave, você paga R$ 8,200. Se você não tiver com recursos próprios, você pode usar o fundo de garantia. Bom, e a chave, só em dezembro, já tem 13º, já fica tudo certo, né? Exato. Isso. É pra o profissional liberal ter facilidade de adquirir o apartamento? O profissional liberal, até a pessoa que é assalariada, você não vai comprar em 240 meses. Você está comprando em 90 meses, com prestação equivalente a R$ 650,00. E direto com a construtora, facilitando tudo. E a entrega, vou repetir, em dezembro de 2000. De 2009 agora. Perfeito. Tudo isso, você tem facilidade. Bob, você tem uma ideia. A vista a vista, como é que dá pra negociar? Tem plantão no local, são poucas unidades. Venha fechar logo o seu apartamento de dois dormitórios aqui no Edifício Vivian. O plantão é de segunda a domingo? Das 9 às 19 horas. No endereço? Uro Sul, canímetro 84, com o telefone 294-0098. Aqui em corporação e construção, diálogo, engenharia, em corporação, olímpico, e tem também a comercialização da Triunfo Associados. Repete o telefone. 294-0098, liga pra gente. Edifício Vivian.